Olá! Hoje eu vim trazer mais uma opção de maquiagem rápida, dessa vez eu vim fazer um olho preto pra vocês porque depois que eu coloquei uma foto minha no Instagram com esse olho preto, todo mundo me perguntou como que eu fiz e eu vou mostrar pra vocês que é super rápido e super fácil. Tem apenas algumas dicas básicas pra você seguir que vai dar tudo certo e todo mundo consegue fazer. A primeira coisa que vocês vão fazer é passar um corretivo na sua pálpebra, ele serve como potencializador de sombra. A segunda coisa vai ser passar o seu pó compacto por cima desse corretivo, colocando esse pó compacto por cima do corretivo ele vai fazer a sombra esfumar mais fácil. Agora tá o segredo pra fazer o esfumado preto. Você vai pegar uma sombra marrom, seja ela quente ou fria eu escolhi uma sombra mais marrom, mais fria, porque eu gosto dela assim no meu tom de pele. E você vai aplicar em toda a pálpebra móvel e subindo pro côncavo aos poucos. Faz isso também na parte de baixo pra gente esfumar certo. Um truque mais importante pra fazer um esfumado é você usar ou um delineador, ou um lápis, ou alguma coisa que seja pastosa pra gente conseguir essa pigmentação mais forte do preto. Eu tô usando um delineador em gel, mas você pode usar qualquer coisa que seja pastosa. A gente vai aplicar todo esse delineador apenas na sua álpebra móvel. Agora sim a gente vem com uma sombra. Eu tô pegando esse daqui de vintage da Vult, que é um preto bem preto, bem pigmentado. E a gente primeiro vai selar essa pastinha que a gente fez e depois ir subindo aos poucos. Como eu falei no outro vídeo de esfumado, quando você achar que tá bom, você esfuma mais um pouco. E na parte de baixo do olho, eu só apliquei o restinho sujo do pincel. Eu não aplico, eu não pego mais pigmento pra picar embaixo do olho, pra não ter risco de cair ou ficar muito pesado. Agora na linha d'água eu escolhi um lápis bege, porque meu olho é pequeno já e o olho preto diminui ainda mais. E agora é só aplicar essa máscara de cílios favorita. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Inscreve aqui no canal, não perdeu nenhum vídeo. E é isso. Obrigada por ter assistido. Um beijo, tchau. 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 Tchau.